E ao mesmo tempo fazendo a comparação do que era antes e do que está sendo agora O meu primeiro dia de aula foi naquela igreja ali, ó Onde não haviam carteiras, os alunos se sentavam nos bancos E hoje já está sendo construída uma escola aqui nesse bairro E assim muitas outras obras Que são pernas da população de Jumboés E prova disso ao prefeito Chiquinho e o secretário de obras do meu pai Estou aqui pedindo o apoio de vocês para reunir o prefeito Chiquinho Aos candidatos eleitos e ao povo para juntos continuarmos dando Continuarmos O nosso trabalho, o nosso município Conto com o voto de todos vocês, o voto número 1423 Peço o voto para o prefeito Chiquinho com o número 45 Quero deixar uma frase para vocês Não espere o futuro mudar suas vidas Porque o futuro é consequência do presente É para vocês!